Bem-vindo aí para mais um vídeo do canal. Estou trabalhando aqui na linha P40. A linha P40 existia para lá. Aí o ano passado fizeram aqui e aí eu estou mexendo. É uma meia entrada. Hoje o tempo está meio frio. Meio não, né? Está frio mesmo. Aí o rondaniano não tem muito costume com frio. Está sofrendo. Eu já espalhei uma viagem material aqui. Só que a jazida é muito longe. Aí enquanto os caminhões vão lá eu vou mexendo para frente. Esse ano eu estou meio desgarrado da turma. Todo dia eu se pergunto. Algo para lá. Que dia que você vai? Vai, calma. Com a lela de ordem de serviço para fazer aqui. E bem corrido. Não está dando tempo para produzir conteúdo. Porque daí eu estou sozinho. E os caminhões estão comigo. Onde eu vou os caminhões vão atrás. Eu chego lá, não tem nada feito. Os caminhões estão chegando carregados. Tem que agilizar. Ontem aqui eu não consegui gravar nada. Nem ligar a câmera. Mas pior que eu tinha que fazer esse material. Vim para frente. Porque daí o caminhão vai chegar aqui. Eu vou estar para lá. Aí ele começa a vascular. O outro está espalhado. Aí se o material está sem terminar de espichar. Vai acumular material sobre o outro. Aí fica muito grosso. Aí o serviço não flui. Vou puxar pelo menos esse lado aqui. Vou tocar para frente. Vocês viram no último vídeo? Eu fiz um teste lá. Não é um teste não. Eu fiz um curso. Da nova geração de moto reveladora 120. Um instrutor muito bom. Vou dar um abraço para ele. O instrutor Sandra. O instrutor me deu um boné da Caterpina. Para eu poder. Doar para o inscrito. Na verdade era para fazer um solteiro. Só que aí veio um inscrito de longe. Aqui na minha cidade. Chegou aqui. Entrou em contato. Queria me conhecer. E eu peguei e doei o boné para ele. Ao invés de eu soltear. Eu doei. Vou deixar a foto aqui. Esse é o Matheus. Gente boa demais. Prazer em conhecer o Matheus. Um grande abraço aí, Matheus. Deus abençoe a sua família. E você também, meu irmão. O que é que você achou da 120? Cara, a 120 é top. Pensa na máquina. Muita pegada. Não é tão agressiva igual a 120. Eu estranhei ela um pouco. Porque ela está com a lâmina de 4,20 metros. E a lâmina de 4,20. É muito grande. E aí na hora que você deslota. Ela está centralizada. O cilindro ali, ó. São três posições. E ela está centralizada bem no meio. Aí na hora de você fazer a rampa. Fica pegando no chão. A sensação de imprensa está ali, ó. Mandar esse material pra frente. Daí eu vou largar aqui. Mas quando o caminhão chegar. Ele pode vascular lá. Na onda parede, né? Aí a minha leira começou a ficar fraca. Eu começo a girar a lâmina pra poder. E repor na leira. E quem dá acabamento em cascate, sabe. Tem que ter uma leira contínua aqui. Aí então, por a lâmina ser muito comprida. Eu estranhei se ela tivesse... Por exemplo, eu gosto de fazer rampa. Fazer limpeza sempre pra esse lado. O Caterpillar. Vocês sabem disso. Vocês viram trabalhando sempre aqui, ó. Quando eu desloqueei ela, ela ficou com a ponta muito no chão. E ela é uma máquina que cresceu, mas não cresceu tanto, né? Eu acredito que ela deve ter ganhado uma altura, né? O chassi com a balança ali, ela ganhou uma altura. Ela ganhou uma altura nos pneus. Os pneus são maiores. Mas o chassi é o mesmo, entendeu? Mudou o formato da gabina, mas é o mesmo chassi. Aí não tem aquele ganho de peso. Se já fica com a ponta da lâmina no chão, a gente não fica positivo. Mas se você põe o cilindro que desloca a lâmina lá no primeiro furo, problema resolvido. A máquina fica chique. Só que aí vai ficar com o problema de não deslocar pra esse lado. O lado que se optar vai ser aqui, né? Por isso que eu não gosto de lâmina de 4,20. Eu gosto de lâmina de 4. 4 metros. Acho que eu já cheguei comendo, tá? Isso em outros vídeos. E a umidade aqui ficou... Acima, hein? Mas é um maquinão. Tem uma visão. Os comandos macios. Muito bom o equipamento. Equipamento novo, né? Estou trabalhando no morro lá na frente. Vou deixar essa leira aí. Quando eu retornar agora pra espalhar o material que o rapaz foi buscar, aí eu laminando ela pra fora. Quando eu vim, o carro jogava fora. Aí eu não preciso ficar aqui esperando, entendeu? Nesses lugares que tá vermelho aqui, a gente vai colocar as calhas em tudo. São as pedras, a chegada da ponte, tá? O Claudio ainda comentou hoje comigo. Oi, José, aquela juquilinha não podia deixar ela crescer. Que é essa aqui, ó. Tem que ir lá e quebrar ela. Que é perto da cidade. Depois você... Fazer desmatamento. Se deixar crescer, aí fica ruim, sabe? E tá crescendo, ó. Se deixar, vai crescer. Eu vou focar no meu corte, tá? Tem que adiantar aqui, lá. Coitado desse menino com esse carrinho dele aqui, eu não posso mexer nessa pedra. Só mexer com isso aqui, eu não acamo ela mais, vai perder ela. Então, não adianta. Ó. Os caminhões já vêm justamente pra jogar, mas tem que ir lá em cima dessas pedras aqui, ó. Então, pá. Tô deixando gravando aí pra vocês terem uma ideia do que que eu tô fazendo aqui. Aí, aí, quando nós veio, a gente gravei aqui nesse lado de cá, esse conteúdo, não esse ano, acho que ano passado. Eu vim até perto ali, eu vim até perto ali, eu desisti. Aí fizeram a ponte, vieram com a reta esclavadeira aqui, e tiraram o material e jogaram pra baixo. Só que o menino da reta, acho que, aprendendo, ele fez um buraco no meio do morro. Tá vendo? Aí, eu tô quebrando lá, enchendo aqui, quebrando aqui e enchendo lá embaixo. Tem que deixar o morro certo, viu? Aí, eu tô fazendo esse... Esse é o abaixamento aqui, ó. Não é fácil. Temperatura aqui começou a melhorar, ó. Quando... O óleo a dar uma aquecida, a transmissão a dar uma aquecida, o grau, as coisas começam a fluir. Mas cedo tava chato, hein? Parece que a 720 é que nem eu mesmo. Não gosta de... Na verdade, o hidráulico nosso, nós tá usando 15W40. O 15W40, se ele tiver frio, ele é pesado, entendeu? Aí, você não tem resposta, você... Não sei se vocês prestam atenção lá na hora que eu tava laminando o cascalho. Fica uma chieira pesada. Aí, começa a aquecer, começa... Ó, os comandos não chiam tanto. E aí, quando você tá usando... 10W? W10? E aí, aí... Ele é fininho. Se da partida é poucas acionadas, ele já tá... Já tá fluindo. E aí, aí... Tá ruim aqui que tem pedra, tá vendo? Tem que tampar que eu tenho que acessar o barranco ali pra nós não ir mais aqui. Tá feio. E aí, aí... E aí, aí... E aí, aí... Ateio esparramado com reto, para carregar dedo. Fica bom que fica feito. Mas não tem compactação nenhuma. O que a gente vem trabalhar aqui, ó... E você trompa nessas problemas aí, ó. A chuva vem... Esparramenta. Você é a boa teia com a moto reveladora. Você sempre passa os pneus na beira. Vai acabando. Mesmo que você não... Não faz aplicação com o golo, ó lá. O caminhão chegou lá. Isso é chato, rapaz. Você não consegue ficar nem aqui nem lá. Nem aqui dá duas laminadinhas. E aí, o caminhão chega lá. Se você não ir lá, o banheiro fica preso lá. Isso é chato, tá? Ontem eu sofri com isso aqui. Aí você fica na estrada. Você não faz nada, nem aqui, nem lá. Não tem nada para espalhar aqui o material lá. É só uma réplica, uma bomba quieta. Qualquer coisa. Só para quebrar lá. Aí me desenrolava. Vai eu lá, né? Senão o menino vai ter que vir cá me chamar. Mas ainda vou encerrar esse vídeo por aqui. Tem que engrenar as coisas primeiro. Depois não é isso, não é grava mais. Vamos dar um abraço. Para cada inscrito aí do canal, Raimundo. Pedir um abraço. Mandar um abraço para o Somário. Para o Fábio. Para o Jefferson. Tem muito inscrito aí que acompanha aí. Eu tenho muito tempo. Um abraço para todo mundo. É isso aí. Um abraço para cada inscrito do canal. Pedir para você que não é inscrito, se puder se inscrever. Ativar o sininho de notificação. De repente vai estar postando vídeo de moto reveladora aí. Um abraço. Tudo de bom.